Olá, como vai? No programa de hoje vamos falar sobre endometriose, considerada uma doença da mulher moderna. Enigmática, atinge cerca de 15% das mulheres. Muitas vezes, silenciosa e de diagnóstico tardio, pode levar a sequelas como infertilidade e a dor pélvica crônica. O Medicina e Saúde reuniu médicos e especialistas que vêm estudando com profundidade sobre a doença e que têm desenvolvido em Cascavel tratamentos e cirurgias modernas com excelentes resultados. Mas o que é, afinal de contas, essa doença que castiga tanto mulheres em idade reprodutiva e que as tornam vulneráveis quanto ao sonho de ser mãe? Quem responde são especialistas que vieram dar uma mãozinha para o Medicina e Saúde. O que seria a endometriose? Do termo prático, para que a gente entenda, existem inúmeras teorias de porquê que ela aparece e das mais diferentes maneiras. Mas, para nós, seria aquela célula que menstrua e que descama, chamada endométrio mensal, a cada 28, a cada 30 dias, esta mesma célula se implantando a nível do abdômen. O médico ginecologista fala para os colegas sobre as dificuldades que a paciente de endometriose enfrenta ao lidar com a doença. Ela acomete a mulher numa fase reprodutiva, interfere com a fertilidade, interfere com o trabalho e interfere com a sua sexualidade. Ou seja, interfere nas coisas básicas e mais importantes da mulher. Para entender o que é endometriose, é bom lembrar a anatomia do útero, órgão constituído por espessa camada de musculatura lisa. A cavidade interna do útero é revestida por uma mucosa, o endométrio, que sofre as alterações mensais do ciclo menstrual e onde o óvulo fertilizado se implanta. Se não ocorrer a fecundação, o endométrio descama e é eliminado através da menstruação. No entanto, algumas de suas células podem migrar no sentido oposto, subir pelas tubas, cair na cavidade abdominal, multiplicar-se e provocar uma reação inflamatória que caracteriza a endometriose. Esse abdômen é um todo. Pode ser no sistema reprodutor, pode ser no sistema digestivo, pode ser no sistema urinário. Por isso eu acho que é uma doença que exige uma equipe multidisciplinar. É composta de vários especialistas, urologistas, gastroenterologistas, proctologistas, psicólogos, porque também é uma doença que tem envolvimento emocional muito importante. Então, eu acho que a endometriose não é uma doença do ginecologista. Ela deve ter na sua equipe o ginecologista que vai orientar essa paciente e dar o acompanhamento, mas necessita de outras especialidades para que o tratamento seja completo. As causas da endometriose ainda são estudadas pela medicina e Dr. Namir aponta para as dificuldades do diagnóstico. A endometriose tem aumentado nos últimos anos por algumas razões específicas. Primeiro, há 20 ou 30 anos uma mulher menstruava em média na sua vida 70, 80 vezes. Hoje, pelo número de partos menor, uma mulher menstrua em média 400 vezes na sua vida. E isso leva a que ela tem esses ciclos menstruais e com isso a endometriose tende a aparecer. Segundo, os métodos de imagem, de diagnóstico, os métodos propedeuticos, a laparoscopia, principalmente a videolaparoscopia, veio nos mostrar que aquelas pacientes que antigamente eram taxadas de pacientes com problemas emocionais, físicas, por exemplo, na verdade elas tinham endometriose e nós médicos não conseguíamos diagnosticar. A administradora de 27 anos, Gisleine Machineski, teve o diagnóstico de endometriose feito após 10 anos de sofrimento com fortes dores entre idas e vindas a consultórios médicos, onde a doença não era diagnosticada. Ela teve a confirmação da endometriose somente em fevereiro deste ano ao procurar um médico especialista. Há 10 anos, desde os 16 anos eu comecei a ter cólica menstrual muito forte e procurei vários ginecologistas que não diagnosticaram a endometriose, mas que me informaram que era normal, que de repente com o anticoncepcional iria melhorar. Tomei o anticoncepcional, continuei com as cólicas, mudei por três vezes de médico e foi diagnosticado até então só o ovário policístico. Eu procurei ginecologista, especialista nessa área, porque eu já desconfiava da endometriose e realmente foi diagnosticado o problema e já tinha um nódulo, né, então já estava numa proporção maior. 48% das pacientes que apresentam dor pélvica tem endometriose, a causa é a endometriose. 51% das pacientes com infertilidade a causa é a endometriose. Então elas nos procuram por isso. O grande problema é que o médico, de uma maneira geral, ele acaba retardando em pensar em endometriose e por isso o diagnóstico de endometriose demora a ser dado a essa paciente em média, no mundo, não é no Brasil, em torno de 7 a 10 anos. Depois da cirurgia, a administradora retomou sua vida com confiança e otimismo, o que antes parecia impossível devido à doença. Eu atrapalhava, sim, na questão do dia a dia, no trabalho, no estudo, porque eu precisava sair muito para ir ao hospital por causa das cólicas e gerou um quadro de depressão, que esse foi um dos fatores, né. Então eu abandonei o meu emprego, fiquei por um ano parada tratando a depressão com a psicóloga e nesse um ano eu decidi engravidar, tentar engravidar então, e por um ano, eu tentei, um ano e meio, eu fiquei tentando engravidar e não conseguia. Depois do intervalo, você vai ver. Em torno de 80% da endometriose urinária acomete a bexiga. O Medicina e Saúde volta daqui a pouquinho. Até já! De volta ao bate-papo com os médicos especialistas, o assunto gira em torno dos sintomas que ajudam o médico a diagnosticar a endometriose. Quais são os sintomas, assim, principais? O que uma mulher, assim, quando ela sente o médico, tem que pensar na endometriose, na parte ginecológica? Eu coloquei as duas coisas, né, na parte ginecológica. Dor pélvica crônica, infertilidade, aumento ou alteração de fluxo menstrual, dor na relação sexual, na penetração profunda, na relação profunda, disparionia de profundidade, alteração no fluxo menstrual, a gente já colocou. Então, assim, essas coisas é que você deve pensar em endometriose. O Dr. Milton poderia colocar para nós os sintomas na parte urinária. A endometriose urinária é uma doença bastante rara dentro da nossa área. Então, a incidência dessa doença que acomete o aparelho urinário, os estudos têm mostrado em torno de 1% a 2%. E, dentro disso, o órgão preferencial, o órgão que é acometido com mais frequência, é a bexiga. Em torno de 80% da endometriose urinária acomete a bexiga. Então, se a doença acomete a bexiga, os sintomas urinários, basicamente sintomas de irritação da bexiga, né? Desúria, a dor para urinar, ou a eliminação de sangue durante a micção, que muitas vezes pode ser acompanhado durante a menstruação, né? E existe também acometimento de ureter, que é aquele canal que drena a urina do rim até a bexiga. Mas, nesses casos, dois terços dos casos é sintomático. Entre os especialistas, é nítido interesse em se conhecer mais sobre as complicações da endometriose em outras áreas, como no trato digestivo. Ginecologista e cirurgião do aparelho digestivo trocam informações valiosas sobre a doença e suas consequências. Sagaia, qual é a importância e qual é a incidência da endometriose no intestino, vamos colocar assim? A gente sabe que você é um estudioso disso, você tem uma tese de mestrado em cima disso, pela importância que você dá a essa doença. Talvez seja uma das pessoas nesse país que procure mais endometriose e por isso ter encontrado mais. Então, doutora, a endometriose também, ela tinha um conceito, né, até um tempo atrás, que era uma doença, assim, mais que exclusivamente dos ginecologistas. Mas como você explicou, esse endometrio, ele cai dentro do abdômen e ele pulveriza o abdômen. No abdômen, não tem só os órgãos ginecológicos. Eles têm intestino, bexiga, como o doutor falou, e principalmente ali perto do útero, das trompas, existem o reto, o intestino grosso, o intestino fino, que é o intestino delgado, tem o apêndice. E essas mulheres, como são pequenas lesões, os cirurgiões até não teve muita preocupação em identificar. E essas pacientes eram muito sintomáticas, porque essas doenças no intestino e no reto também causam o quê? Pode causar dor, evacuação, pode prender o intestino, pode soltar o intestino da diarreia. As pacientes queixam muito de estufamento, de cólicas, e é uma dor, assim, que ela tende a exacerbar mais no período menstrual. Em alguns casos mais severos, essa endometriose pode penetrar no intestino e causar até sangramento. Então, o médico atento à endometriose vai ver que é endometriose. Mas isso não é a rotina dos médicos. O que a gente constatou? Que existem muitas lesões pequenas espalhadas no abdômen. Então, qual que foi a minha contribuição na endometriose? É que, com o advento dessa cirurgia nova, chamada naturoscopia, que a gente entra com a câmera, eu comecei a prestar atenção no intestino. E aquela incidência antiga, que falava que era em torno de 3% das mulheres que tinham endometriose, acometiam o intestino, hoje nós já falamos em 30%, até 40%. Nos casos mais graves, a gente encontra com muita frequência. Então, isso chama atenção.